Oferecimento, Associação Brasileira de Shogi Fala futuros medins, sejam bem-vindos a mais um programa do RDS News O seu canal de notícia do mundo do Shogi e da cultura japonesa em geral Pra quem não me conhece, eu sou o Danilo E hoje muitas notícias sobre o mundo dos animes, da cultura e do mundo do Shogi Mas antes, já deixa aquele seu like que ajuda muito a divulgar o nosso trabalho E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative todas as notificações Pra que você não perca nenhum de nossos programas Então sem mais delongas, vamos para as notícias de hoje Resultado da terceira partida pelo título Ryu-O Entre Fujisota 3 Coroas e Masayuki Toyoshima Ryu-O Nos dias 30 e 31 de outubro, tivemos a terceira partida pelo título Ryu-O Que aconteceu na sexta-feira e no sábado, na cidade de Iwaki, prefeitura de Fukushima A partida teve 93 movimentos e terminou com a vitória de Fuji 3 Coroas Agora Fuji precisa de mais uma vitória para conseguir o título Ryu-O Incrível o que o rapaz Fujisota Sensei está fazendo Ele está quebrando diversos recordes Vamos acompanhar para ver se ele consegue alcançar o título de Ryu-O A próxima partida será nos dias 12 e 13 de novembro, sexta-feira e sábado No Ana Crowne Plaza Hotel Ubi, na cidade de Ubi, prefeitura de Yamaguchi Vamos ficar agora com os 10 últimos lances da terceira partida Partida entre Yoshiharu Rabu Nonudan vs Amariko Sato Nonudan Classe A do torneio Meiji No dia 28 de outubro, quinta-feira, Yoshiharu Rabu Nonudan Enfrentou Amariko Sato Nonudan Eles se enfrentaram pelo grupo A do torneio Meiji A partida terminou com 122 movimentos e com a vitória de Amariko Sato Nonudan Pela liga Meiji Sato Nonudan tem 2 vitórias e 2 derrotas Rabu Nonudan tem 1 vitória e 3 derrotas Acompanhe ao final os 10 últimos lances da partida Partida entre Akirito Hirose, oitavo dan vs Tetsuro Itodani, oitavo dan Pela classe A do torneio Meiji No dia 29 de outubro, sexta-feira, Akirito Hirose, oitavo dan Enfrentou Tetsuro Itodani, oitavo dan Pela classe A do torneio Meiji A partida terminou com a vitória de Hirose, oitavo dan A partida contou com 107 movimentos Ambos os jogadores tem 2 vitórias e 2 derrotas nesta temporada Pelo grupo A do torneio Meiji Confira ao final os 10 últimos lances da partida Hoje, dia 31 de outubro, estamos comemorando o Halloween A história do Halloween, chamado também de Dia das Bruxas no Brasil É uma festa com temas sombrios e comemorada anualmente em 31 de outubro A origem da festa do Halloween possui uma grande trajetória Visto ser praticada há mais de 3 mil anos Ela surgiu com os celtas, povo que era politeísta E acreditava em diversos deuses relacionados com os animais e as forças da natureza Os celtas celebravam o festival do Samhain O qual tinha duração de 3 dias No dia 31 de outubro Nela, além de se comemorar o fim do verão Comemoravam-se a passagem do ano celta Que tinha um início no dia 1º de novembro Acreditava-se que nestes dias Os mortos se levantavam e se apoderavam dos corpos dos vivos Por esse motivo, eram usadas fantasias E a festa era repleta de artefatos sombrios Com o intuito principal de se defenderem desses maus espíritos A história do Halloween no Brasil Não tem grande tradição Existem muitas festas temáticas que ocorrem no dia 31 de outubro atualmente Isso ocorreu por influência estadunidense Sendo, portanto, uma comemoração recente no país No entanto, ainda não é comparada com as festividades que se realizam nos Estados Unidos Antes não era comemorada Mas desde há 20 anos atrás tem vindo a se tornar um hábito Um dos maiores proporcionadores dessa cultura Foram os cursos de idiomas no país Em muitas escolas de línguas Se comemora com os alunos A data é relacionada com a cultura inglesa estadunidense O Halloween e o Japão Apesar da paixão dos japoneses pelo Halloween A celebração é muito recente na história do país Até a década de 90 não havia nenhum tipo de evento para a data Mas alguns americanos radicados no Japão decidiram festejar Então, um feliz Halloween a todos Música Hoje, em comemoração ao Halloween dia 31 de outubro Vamos indicar um anime especial para vocês Ghost Hunt É uma série de light novels japonesa criada por Fuyumi Ono O anime possui 25 episódios divididos em arquivos Que por sua vez se divide em partes Ghost Hunt segue as aventuras de Shibuya Kazuha O presidente da Shibuya Physical Resource Center E Tanyama Mai Uma estudante do primeiro ano do ensino médio Quando Mai e suas amigas tentavam atrair espíritos Com uma simples brincadeira de contar histórias de terror Neste momento, Mai e suas amigas conhecem Shibuya O dono da ESPR Que está escondido para investigar atividades paranormais ao redor da escola Quando Mai causa um acidente que machuca a perna do assistente de Shibuya Além de quebrar uma câmera do material deles Que por sinal é bem cara E para pagar a sua dívida e substituir o assistente de Shibuya Mai acaba sendo quase que forçada a pegar um trabalho de meio expediente Para ajudar a investigar os casos de atividades paranormais em sua escola E que mais tarde eles vão a outros lugares também ao decorrer da história Infortunadamente, Mai acaba gostando de Shibuya E ao longo da história, com o Lin, assistente de Shibuya E muitos outros paranormais e exorcistas Nós somos convidados a entrar neste grande mundo paranormal de espíritos e maldições Recomendamos este anime, é muito bom Para quem curte e curte aqueles programas de caça fantasmas que passavam na TV Confiram, vale muito a pena Quadro Brasil Japão de hoje Vamos apresentar o Boteco Japonês Isso mesmo, os izakayas Nada mais é que um boteco japonês Os tradicionais costumam contar com um balcão Ter um salão pequeno, informal e sem nenhuma vaidade Esqueça os sushis e sashimis que não costumam ter vez aqui no cardápio Quem brilha nos menus são as porções e alguns pratos típicos como Carê, para degustar acompanhado de uma cerveja Sake ou choshu, bebida destilada japonesa Apesar de você encontrar izakayas em outros bairros de São Paulo Nada como curtir um happy hour com gosto oriental no bairro da Liberdade Izakaya Issa é um clássico no bairro Que conta com um dos melhores takoyakes, bolinho de polvo com katsuiboshi O Kidoyaraku só serve os petiscos de noite Não deixe de provar o Nasudengaku, berinjela frita e depois grelhada com miso Na cabura, a grelha é o destaque Por isso, peça petiscos que saiam dela E no Quintaro, não se engane com seus tamanhos modestos Serve ótimos petiscos com preços em conta O Izakaya tem um clima mais moderno E a sua decoração agrada aos geeks de plantão Então, confira O RDS News vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado das notícias de hoje Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam Sugestões para novas matérias e muito mais Compartilhe esse vídeo com seus amigos E se você ainda não se inscreveu no canal Se inscreva e ative todas as notificações Porque dessa forma você fica recebendo todos os nossos programas Sem perder nenhuma novidade do mundo do shogi E da cultura japonesa em geral O RDS News fica por aqui E até a próxima